Mandorinha Sai do chão grita no véi As menina adora Os moleque Quer dinheiro curtição Osa de alegria E chama que eu vou Cair nessa vida boa É tudo nosso Corrindo à toa Ferrari é de heart Assim que os louco parte Num pulso logo um bright De 18 por quilate Lá na nave das gafona Uma de cada estilo Uma quietinha, outra santinha É caô, tô mentindo Vem de mim Vem que eu quero paz e money Rezalando no ar Fugo Boss ou George Armani E tá bombando, tá bombando O baile hoje tá bom E a mente das bandidas É só champanhe xandom E tá bombando, tá bombando O baile hoje tá sussurro Na mente do vilão É só de uísque e redbull E tá bombando, tá bombando O baile hoje tá bom Na mente das bandidas É só champanhe xandom E tá bombando, tá bombando O baile hoje tá sussurro Na mente do vilão É só de uísque e redbull E tá bombando, tá bombando Vem! 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 Vem Vem, 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 levanta as duas mãos pro ar, quero ver geral descontrolado Pula, sai do chão, gritando vem, pula, sai do chão, gritando vem As menina adora, os moleque, quer dinheiro, curtição, ousa de alegria E chama que eu vou, cair nessa vida boa, é tudo nosso Corrindo à toa, Ferrari é de hard, assim que os louco parte Num pulso logo um braide, de 18 por quilate Lá na nave das gafona, uma de cada estilo, uma quietinha, outra santinha É caô, tô mentindo, vem, 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 que eu quero paz e money Exalando no ar, fuga o boss ou George Armani E tá bombando, tá bombando, o baile hoje tá bom E a mente das bandidas é só champanhe xandom E tá bombando, tá bombando, o baile hoje tá sussurro Na mente do vilão é só de uísque e Red Bull E tá bombando, tá bombando, o baile hoje tá bom A mente das bandidas é só champanhe xandom E tá bombando, tá bombando, o baile hoje tá sussurro Na mente do vilão é só de uísque e Red Bull E tá bombando, tá bombando, vem, vem, vem E tá bombando, vem, 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 vem E tá bombando, vem, 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 vem Tchau, tchau.